Sempre que visitamos uma cidade nova, a gente quer saber quais são os pontos turísticos dela. E por isso, a gente pesquisa em catálogos, folders, pede até indicações para amigos. Mas agora, essa tarefa ficou bem mais fácil. Tudo isso graças ao aplicativo Tourismap, criado pela Thais, Dremers tem. Então Thais, conta pra gente como é que surgiu a inspiração para fazer o Tourismap. Bom, eu venho estudando o mundo mobile já faz um tempo, já faz uns 5, 6 anos. Durante minha faculdade, meu trabalho final da graduação foi sobre o mobile e-commerce, a compra via celular. Durante a especialização que eu fiz, também segui para o ramo do aplicativo, para esse mundo do mobile. E agora, no meu mestrado, eu decidi unir tudo o que eu já tinha estudado em relação à administração, marketing, com o turismo, devido ao meu orientador ser do ramo do turismo. Com isso, então, unindo o mobile e turismo, eu decidi criar um aplicativo de turismo, achando que seria uma boa para a nossa cidade. E o conteúdo que está no aplicativo, foi tu mesma que produziu? Sim, foi todo desenvolvido através de pesquisas online. A maioria foi do site da prefeitura e de sites institucionais também. Tirei as informações de lá e também algumas informações como o horário de funcionamento, tudo por pesquisa. Fotos também, não tive como ir até os locais fazer as fotos, agora eu pretendo refazer todas, mas todas através de pesquisas online. E como é que foi fazer a plataforma? Tu fez alguma parceria com algum lugar ou foi tu mesma que produziu a plataforma? Não, foi eu mesma que fiz. Eu fiz através de uma plataforma online, um site, o Fábrica de Aplicativos. E através dele eu desenvolvi todo o aplicativo, coletando as informações e inserindo nele. Foi tudo feito por mim. Bom, então Thais, seguindo o aplicativo a gente fez um roteiro de quatro lugares. E um deles é o Planetário. Vamos visitar agora? O Planetário é aberto para a comunidade em geral. Recebe principalmente crianças que vêm com as escolas por causa do Museu Interativo e do acervo que fala sobre o Sistema Solar, Astronomia, Planetas, entre outros assuntos. Conta a história que o doutor Mariano da Rocha Filho encontrou o arquiteto Oscar Niemeyer em uma recepção. Pediu para que ele fizesse o desenho de um projeto para o Planetário. Só que como ele não tinha uma folha de papel, ele acabou desenhando em uma folha de guardanapo e entregou para o reitor fundador. Bom, Thais, obrigada por ter participado desse tour com a gente. Agora a gente se despede e vamos para a Basílica da Medianeira. Essa aqui é a Basílica da Nossa Senhora da Medianeira. A única basílica no mundo dedicada à Medianeira de todas as graças. Todo ano, no mês de novembro, pessoas de diversas partes do Brasil e até de fora do país vêm para participar da Romaria. Nesse ano, mais de 400 mil pessoas participaram da procissão. A Nossa Senhora da Medianeira também é a padroeira do Rio Grande do Sul. Agora a gente vai para um lugar bem colorido daqui de Santa Maria. Consegue adivinhar qual é? Acertou quem pensou que era a Vila Belga. Esse conjunto residencial foi construído para abrigar os funcionários que construíram a ferrovia na região de Santa Maria. É aqui também que acontece um evento bem legal aos domingos, que é o Brick da Vila Belga, que reúne muita gente, muita música, artesanato e brechós. O Teatro 13 de Maio existe há mais de 130 anos. Aqui já aconteceram diversas e diferentes atividades. Esse é um dos espaços culturais mais importantes de Santa Maria. Atividades como essa que acontecem aqui no teatro também podem ser consultadas pelo Turismap. É só baixar o aplicativo através da loja de aplicativos do seu celular ou pelo QR Code. Ficou a fim de conhecer mais sobre Santa Maria? Então baixe o Turismap e divirta-se. Tchau! 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 Tchau!